Como funciona o PagMenos BTEC? Ele é um comparador de preços. É isso mesmo, um comparador de preços. Quando você entrar pra fazer qualquer tipo de compra em um site, por exemplo, aqui ó, quero comprar uma Smart TV no Submarino, R$ 1.200. Ele vai aparecer aqui ó, uma aba pra você ativar cupom, então ele vai descobrir se tem cupom no Submarino, cupom de desconto, você vai clicar ó, ativar testador de cupom, e ele vai testar todos os cupons que estão ativos, e vai mostrar pra você se existe ou se não existe cupom. E ele vai comparar os preços. Então ele mostra pra você que a mesma televisão no Ponto Frio tá R$ 50,00 mais barato. No Extra, tá R$ 50,00 mais barato. Na Casa Bahia, tá R$ 50,00 mais barato. Na Americanas, tá quase o mesmo preço, tá R$ 10,00 mais barato. Mano, é poggers, né? É poggers, é muito poggers. Quando você vai repor os mouses, mano, eu falei hoje que eu fiz uma compra, poxa, meu pelezinho, ele não aceitou o da Play. Show na horta, show na hora. Pega a Harbi, 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 te dou cover. Pega. Estão aqui. Última... Banguei. Banguei vocês. Viada, tomou 88. Viada, Fênix. Gila. Inimigo abatido. Último jogador. Eu recuperei o Spike. Jauro ativada. Gesta um inimigo. Nada, pessoal. Câmera derrubada. Pinei. Tá na esquerda. Tá na esquerda. Eu vi. Saiu, saiu. Saiu, foi paredada. Vamos cê, vamos cê, vamos cê. Boa, hein. Bora. C, c, c. Na CT, CT, CT. Dois. Dois CT. Mais um, era o Fênix. Na moral, cê morreu. É melhor fugirem. Sai que pega aqui. Pega. Como eu dedo. Já um ativada. Aqui, recarregando. Rapazada, voltei. Estão jogando já? Tomo. 4x3. Ah. Smoking, vale smoking. Confio, velho. Pelo amor de Deus. Batei de Fuzana. Safe. Eu dou a cara primeiro aqui. Claro. Eu sou um caçador. Cobertura. Bora lá, time. Eu recuperei a espada. Cuidado com o avanço do meio aí, homem. Tá dentro do bombe. Dentro do bombe. Tá dentro do bombe. Banguei pro bombe. CT. Ai, pirei. Pirei. CT, toma 35. Ela tem TP, velho. TP, homem. Passou pro bombe. Tão 140. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Não deu tempo, eu acho. Deu tempo. É nóis. T. Cruza com a areia aí, alguém. Fica na sombra aí. Eu vou, eu. É ó. Vi o inimigo. Por que ando visão? Tô comendo uma cela. Ó, zóx. Estou sem carga. É, CT. Certa. Pegou a arma. Tá pra esquerda, deu. Olha o dragãozinho. Não dá mais. Direita, foi pro... Acelerar pra cima da... Bora. Tô acelera na aqui. Vou fazer o cost aqui. Tô esperando que eu vou agir. Tô chegando pra plantar. Ganha tempo, ganha tempo. Olha a short, olha a short. Long, long, long. Um long, long, long. Dois long. Lá vai, fogo! Não, sal, sal, sal. 120 na... Q, Johnny. Achei que ele tava direto, velho. Ganhamos, ganhamos. Não, não, não. Se eu mato essa race, eu acho que a gente ia ganhar. Tô pensando em pegar o G305. Vale, velho. O G305 é bom. Sorteei um ontem. Sorteei um G305 ontem aqui pra live. Animal, mano. É bom. Ele é barato, bom. Toda a tecnologia da Logitech, que é top. Entra me. Já entrou B, velho. Tudo B. Fiquei em cima do bomb, tá? Ou tinha, pelo menos. Ah, entrou C, velho. C? Não sei, velho. Vem de algum lugar aí. Ah, meio do meio, do bomb. Tem dois pra A. Um na placa. Esse doeu. Adversário eliminado. Gasta um mínimo. Ah, esse bote. Valeu, jogou muito. Vários aqui, velho. Meio pra DD e long C. Eu tenho o bang. Mais dois. Cabo d'or tem dois. Tá varando aqui de janela. Marcando meio. Devei nada long, velho. Dois meios, dois meios. O Jai vai querer ultar aqui no rato, eu acho. Tem A. Tem rato, tem rato A aí. É A, é A, é A. Gastam 30 segundos. Espera, espera, espera. Outro long. Mais rato. Rato, rato, mais um. Pera um pouco, tá? Vou fazer uma boa. Vamos comer aí, tá? Vou com a minha. Gastam no mínimo. Eu acho que tá na sua parede. Espera acabar a parede. Boa. Pode jogar muito. Sim, sei, velho. Boa, Cyper. Tem mais. Acho que tem pra direita, Phoenix. Eu acho. A reina. Olha o Ramute. Ramute plantou na placa, velho. Deus e três, de boa. Vai lá, tá lá. Boa, Cyper. Tá na base. Ai, meu Deus, tá aí. Tem aqui. Não vi nada seu. Pô, guys. 5x3, 5x2. Valoriza. Valoriza, valoriza. Ai, caralho, trolei. Duas kills. Tem um long aqui comigo e a Raze tava short, miada. Eu tô pegando a volta, tá? Tá, eu meei muito a Raze, tá? Long, long. Pegou a arma. Ela tá com seis. Ela tá com seis pontos de ult, tá? A marque é a Aza. A marque é. Tá longa, 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 longa. Abre a brisa. Ainda, ainda, a gente. A gente põe lá. Boa, Clump. Caralho, puxei o quê? Puxei a Operator. Piu, 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 piu. Alançaram o corredor. Viu, 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 a gente? Podemos bater aqui e voltar. Ó, deu beck, deu beck. Já gira você correndo aí, velho. Não, só parei de ar. Olha, os caras tão tudo aqui. B tá clear, velho. Corta B, corta B. Corta B. Mais C, mais C. Vai, meu Deus. Vamos encostar. Cê é o B. Nossa, 104, velho, na Raze. 104 na Raze. Dois. Sumei aí, eu acho. Um de vida, Raze. Tava na janelinha. Ei, ei, tu não olhou à direita? É, tô aqui, aguei. Tá, Debo Doris, Debo Doris ainda. Avançoar. F20 na Raze, pera aí, você. Não vai, fogo! O estado próximo. Ah, deu pra Doris, sai. Eu tava na C, o Cypher. Sei exatamente onde você está. Eu recuperei a Spike. Você estava C, mano. Último jogador vivo. Ah, eu não sei. 17, velho. Minha câmera foi destruída. Tira o certeiro. Ah, velho. Mano, eu tenho quase certeza que a Raina está avançando lá. Se a gente matar ela, acho que dá pra... A gente sabe. Hum, em cima do bombe C. Eu acho que ela está colada aqui, Tisha. Abate finalizar. Estão 30 segundos ativados. Tisha, você está com a CK. A câmera é atrás de vocês. Pode ser que você consegue matar para fundo? Adversário eliminado. Boa. Não está ao fundo. Noventa e seis. Onde é o Jogic? Céu, céu, céu. Três de cinco. Já que eu tenho que estar de adapt. Trocou. CT. Ah, perdi meus olhos. Jogador vivo. O X1. Linda, velho. Jogaram um. Voltar. Ah, me matou na smoke. Tem res, não? É, melhor virar. Nossa. Boa. Peguei. Peguei. Pode entrar sem. Pode passar aí, eu sei. Pode ter DD só. Não esquece. Eu estou no DD. Vou fechar a DD. Tem, tem base. Tem dois para base, o Tish. Mais um base. Ele vai rezar alguém aí, ó. Espera, espera o Tish. Eu estou no DD. Eu estou no DD. Eu estou no DD. Eu estou no DD. Boa. Aqui comigo. Valoriza, Tish. Ah, meu amigo. Valoriza, Tish. Aí, jogou, né? Valoriza. Valoriza. C, C tem. Corredor da C. Foi dado a largada. Você entrando, você entrando, você entrando. Pra caralho, pra caralho. Tá entrando já. Entrou, entrou C. Eu gosto da C. Aqui o inimigo. Aqui. É isso, mano. É isso. Tem mais. Vou bugar pra ti. Vou jogar só pra ti. Bugar, bugar. Onde foi esse ult? Cuidado do CT, CT. Mais um, mais um fundo. CT não foi. Pode ter sido o céu. Pode ter sido o céu. Sei exatamente onde você está. Mano, é o deles, velho. Cuidado, Sage. Tem um armado. Debaixo do céu e pra base. Parou o planche. Tá aí, tá aí. Tá na smoke. Abaixo do céu. Phoenix gosta de me cegar. Vai ver lá, vai ver Phoenix. Tem um inimigo amistado. O Cypher tá A. Nem da B. Sim, ela vai tentar usar na gente, né? Spike e meio na janela. Dropei. F***, eu vou pro duelo. Resta um inimigo. Esse cara tava rato antes. Não sei se tá por aqui. Nossa, é mal? Desculpa, desculpa. Tava rato? Tava rato, tava rato, tava rato. Tem fundo do C. Fassado destruído. Tô aumentando o buraco. Entrou? Morrei. Tem rato, tem rato. Minha câmera foi destruída. Menos de 40, tá aí. Dois C, velho. Peguei o... O attack tá lá no porto. Você não matará meus aliados. Entrou double down. Entrou double down. Entrou, entrou. Véi, joga junto. É C? É, em cima do bomb, véi. Eu não dá right. Ai. Não é C. Ei, não cancelou ult. Não cancelou ult. Tô CT aqui, ó. Pra B. Ele tá na B, costa aí, ó. Vou olhar double down de C, Phoenix. Vai, vai, vai. Vai, fogo! Madeira. A reina tá madeira. Resta um inimigo. Meio, meio, meio. Vamos, porra, vamos. Aí, senhor. Tamo pra fuder. É que tanto faz onde estamos, se tá tudo bem. Como a gente não tem nada igual, eu tô cansada do mesmo final. Quero saber tudo de você. 10h50 da noite, eu nem quero ver. Diz que vai, mas o fim sempre volta aqui. É que tanto faz onde estamos, se tá tudo bem.